E aí pessoal, vamos continuar com a nossa série do Assassin's Creed 3 Liberation Remastered, essa aqui é a versão para o PS4, e a gente terminou no último vídeo, a gente completou a sequência 3 e começou algumas missões da sequência 4, que é com a Aveline, ela foi em busca de saber o que está acontecendo com o desaparecimento do povo lá da cidade dela, tá? Então a gente agora mudou para outro local, fomos lá para o México, então vamos conferir aí como é que vai ser o desfecho aí dessa sequência 4, pessoal. Então aqui a gente terminou com a nossa Aveline, a gente foi lá para o México, né, e ela está tentando descobrir o que está acontecendo com o pessoal que está sumindo lá na cidade de New Orleans, né? Então aqui a gente conseguiu pegar uns colecionáveis que tinha logo no início, e vamos então para a nossa próxima missão principal, galera. Então, vou ver onde quer, acho que eu já peguei tudo se eu não me engano. Cadê? O Tony é um, beleza. O Tony é um, tranquilo pra gente. Vamos ver, por enquanto, bem tranquilo, bem legal isso aí, né, aqui teve outros colecionáveis que são umas estatuetas dos Maias, né, então bem interessante, cara. Eu não sabia que ia ter mudança de local não nesse jogo, foi bem interessante. Então, vamos para a próxima memória, é, ferramentas de coleta, construo uma arma com os materiais disponíveis, né, vamos ver o que vai dar. Então, beleza, eu taquei dois, é, cintos de desguardas e cintos de... tá, então vamos para aquela área ali que está marcada no mapa. E a nossa notoriedade já aumentou, né, como a personalidade de... escrava, né. Deixa eu... como é que eu vou fazer para subir aqui? Mas deve ter um caminho aqui para o lado? Vamos dar uma volta, cara. Hum, tem escadinha aqui, beleza. Nossa, tá bonita, hein. Tá bem bonita essa área. Então, beleza, chegamos aqui. Tá, área restrita. Hum, aqui a gente deveria pegar uma... algumas coisas para não atrair muita atenção deles, né. Tá, tá aqui o cinto de desguardas. Ó, ali tem uma estatuta que eu já estou vendo. Vamos ficar quietinho aqui? Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ah, mano, eu quero sair... batendo em geral, porque a gente está em missão. Depois eu pego esses tapetes, porque se eu subir ali na... naquela área, o cara vai... Estou para cima de mil. Ah, então eu tenho que roubar desses dois carinhas, né. Beleza, então aqui tem dois montes de fial. Vamos esconder nele. Nossa, não acredito que os caras vão vir atrás da gente. Nossa, já vai ter dado ruim. Então, beleza, vamos voltar à memória. Deu ruim aqui. Infelizmente. Tá, beleza, vamos voltar. E a gente não pode estar chamando a atenção dele para concluir aí 100%, tá. Vamos voltar, velho. Nossa, os caras... Sacanhar, hein. Hum, tem que vir por aqui, vamos lá. Tudo bem, né, isso? É, aqui... É, eu acho que só dá para usar um moinho mesmo, né. Então, aqui eles começaram a roda de voltar. Ah, olha, eu vou voltar. Coletei o cinto. O cara ficou paradinho, né, nem quis fazer nada. Beleza. Melhor para a gente. O outro ali chegou. Vamos aguardar? Vamos com calma. Não, velho. Fiz besteira já. Eu queria ter passado... Ah, tá, o cara foi atraído para ali. Beleza. A gente já tenta aqui. Ó, o jogo está roubando para nós. É, o jogo está roubando para nós, então vamos roubar o cara, velho. Então, facas coletadas. A gente pegou o cinto, mas ainda não pegou as facas que estão naquele lado ali, né. Será que tem que sair daqui? Ali, ó. Já vi onde está as coisas. Beleza, ainda bem que é bugadão, né. Os soldados nem percebem o que a gente está fazendo. E somente bugam, né. A gente voar. É, virar, né. E maravilha. Tá, então a nossa notoriedade de assassino é engraçada que ela aumenta, né. Sendo que ninguém nos viu ainda como forma de assassino. Enfim, né. O jogo dando uma bugada aí, sem sentido, para dificultar nossa personalidade normal, né. Ó, então agora a gente tem que ir nos lugares, né. E roubar as facas. Ah, é falar com esse cara? Ah, tá, é dele que eu tenho que roubar. Faca coletada, beleza. Então, bem facisinho. Esses caras são mais fáceis de roubar. E aqui é... Show. Nós ganhamos um dinheirinho de quebra. Encontre tábuas no local de construção. Ó, o cara percebeu ali que foi roubado agora. Tá, tá correndo, né. Loucão. Vamos para outra parte. Fazer a limpa aqui, galera. Fazer a limpa. E ver como é que vai ser a história daqui, né. Quem vai ser o vilão dessa área, né. Opa, essa aqui é a área nova. Ah, não. Já vim aqui que eu já ativei lá o... O salto da fé, né. É, a gente se ferrou fazendo isso, mas beleza. Aqui ainda não tem como diminuir a nossa notoriedade. E aqui, né. Olha aqui, ó. Interagir, vamos interagir. Coloque o barril de pólvora próximo aos estábulos. Então, vamos... Preparar, então... É meio que uma armadilha que a gente tá preparando. Ó, então vamos ali naquela área. Vamos ver se tem ali um barril de pólvora. Beleza. Pegar o objeto. Não, fica, não vai. Ah, tá, foi. Então, pegamos o barril de pólvora. Vamos levar calmamente... Para cá, né. Ninguém percebeu nada. Estamos só na encolha. Encontro o mosquete. Ó, o cara tá percebendo a gente ali já. Vou ver pelo mapa se a gente vai encontrar. Ó, eu quero encontrar, tem que matar ninguém, pô. Tá, vamos lá para nós fazer um drag. Aqui eu tô querendo pegar sem ter que matar ninguém, porque... Olha, que dá ruim se a gente for tentar matar alguém, né. Ele ficou branco, né. Não é aqui, né. Tem alguma coisa aqui, né. Ah, é aqui, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Encontrou o mosquete. Ainda bem que eu usei. Com marcadinho. Maravilha. Vamos pegar, vamos? Ah, tá. Todo o barril com a pólvora. Olha, tem que fugir aqui na cara, velho. O que? E aí? É medo de trabalho do ferreiro. Ah, era só... Nossa, isso tudo só para tirar o ferreiro dali. E a gente usar as coisas dele, né. Ah, fizemos aí, então, nossa lâmina oculta. Beleza, né. Então, ferramenta de coleta, sincronização completa. Então, vamos para a próxima missão. Maneira. O Jair faz direção. Beleza. Então, a gente agora já temos a nossa lâmina oculta. E vamos poder, então, continuar, né. Vamos empaparar agora. Próxima missão. O homem da companhia. Descubra o pior segredo da colônia. Ah, então. Aqui a gente vai descobrir o porquê que as pessoas estão gostando de vir para esse lugar, né. Essa cidade do México. Então, siga a deferreiro. Ah, eu caí a deferreiro, velho. É o que a gente estava procurando desde o início, né. Então, vamos, como não queremos nada. Beleza. Os caras não estão muito desconfiados. Maravilha. Tem que manter uma boa distância. Ó, o cara vai virar, claro. Beleza. Nossa, velho. Essas missões de stealth sacaneam muito, né. Ó, uma aqui de mansinha. Ó, deu bom vir pra cá. Vai virar, né. Eu acho que ele vai subir aquelas escadas, hein. E aí, filhão, vamos? E aí? Nossa, o cara com o jogo é sacaneão mesmo, velho. Fica um tempo só pra a gente ter que esperar, né. Maravilha, vamos lá, vamos lá. Beleza, chegamos aí. Of course, you're correct. The company man is already displeased. If we had more people... More people? We've already exhausted the local labor supply. I brought workers from everywhere, as near as Cuba and as far as New Orleans. And in total secrecy, do you realize how complex and expensive that is? O cara tá preocupado, né, por ter que precisar de mais gente, porque parece que eles pagam mesmo, então, né. Já não custa, ele não tá escravizando, né, galera. Ok. É, cara, porque eles mantém as pessoas aqui, né. Vamos ficar aqui, o cara nem viu ali, a gente foi dormir aqui no peono, né. Tranquilo lá. Aí, só me julgo mesmo, o cara não desconfiar. Ah, não, velho. Tirei no matinho. Vamos lá, filhão, vamos, vamos. Aqui é o cara que eu tinha mencionado antes. O cara que eu tinha mencionado antes. Será que o negócio não tô? Você não viu o cara? Você não pensou que eu ia deixar você violar seu contrato e correr com uma cabeça cheia de segredos, né? Hum, então esse cara a gente tem que salvar que ele saiba alguma coisa, né. Acho que agora a gente tem que salvar ele, hein. Defendo o prisioneiro, o prisioneiro deve manter 50%. Então vem aqui. Nossa, velho, isso aqui é resistente. Vamos aqui. Eu não tô enxergando nada. Valeu o jogo. Nossa, esse cara é chato, hein. Beleza. O problema tá fraco, velho. Maravilha. Conseguimos completar a missão secundária. Ih, cara, que é chicote? Ih, é uma pacainha de chicote, velho. Hum, já era. Nossa, velho, ele entalou a lâmina oculta nele. Braba. Ai, vira brabona, hein. Que maneiro. E agora? O pessoal tem algo pra puxar o inimigo. Ih, temos um chicote agora. Enquanto puxa seu inimigo com chicote, o pessoal tem o quadrado para golpear novamente. Caramba, novo golpe. Maneiro. Usa um chicote para matar os guardas. Ih, rapaz, aqui é a Mulher Maravilha agora. Vamos usar só um chicotinho. Cadê? Sai. Acho que vai derrubar ele. Vamos usar só um chicotinho aqui e vai. Maravilha. Então vamos roubar as pessoas aqui. Vamos ver se a gente consegue um dinheiro, né? Ah, não deu nada pra gente? Estranho. Cara, agora eu não tenho certeza se eu cumpri aquela missão de matar o pessoal por chicote, né? Espero que sim. Tá. Sai a opção de sacar que ela te matou. Então, próxima missão aí, galera. Rastro da Verdade. Siga as pistas para descobrir o passado. Vamos lá, cara. Nossa, pegaram o oi da África. Oi, vim. Não entendo qual é essa a mãe dela? Será? Não entendo qual é essa a mãe dela? Onde é essa a mãe dela? Eu tenho que ver ela. Eu não sei. Ela morreu em uma casa privada, no centro do campo. Você deve ir. O Ferrer vai procurar você. Você vai estar bem. 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 Então, a mãe dela foi a primeira trabalhadora desse lugar, velho. Fugir da área, compreender a missão em 5 minutos e não enfrentar o guarda em conflito aberto. Então, vamos fugir da área. Não podemos enfrentar nenhum guardinha. A nossa notoriedade está bem alta, né? Aquele cara ali vai voltar, né? Então, o ideal é vir para cá, né? Ei, eu me desculpe. Onde ela está? O que você acha que você está fazendo? Então, beleza. Multiple Fish, a gente leva a cabana dedinho. Então, eu sei que vai ser mais difícil, mas tranquilo. Então, vamos lá onde está marcado já na área. E a gente passa a nossa visão de águia por ali e em GG, né? Tá, é. A gente tem que completar essa missão em 5 minutos, né? Ó, pistas aqui. Vamos pressionar L2 para investigar. Ah, essa aqui é a pista que a gente viu lá no início. Então, vamos lá, velho. Vamos. Tá, a gente tem que investigar. Nossa, a gente é obrigado a investigar com L2, né? Então, vamos continuar. Beleza, nossa, velho. Essa foi a minha mãe. Eu ia saber de onde está. Então, o Bush Pinnick deve estar acabando. Vamos continuar, velho. É engraçado que... Até agora está aparecendo a gente para os três dela, né? Sendo que ela foi a primeira e já tinha um tempo, né? Tá, nada aqui. Cara, deve estar aqui em cima, em algum lugar, né? Será que tem que dar uma investigada lá com L2? Vamos voltar. Ah, pô, estava aqui do lado. Essa pode ser a minha. Beleza, encontrei esse mapa aí. Então, consegui em menos de 5 minutos. Um cidadão já está próximo. A gente usa a visão de águia para localizar e matá-lo. Não pode ser confiado. Então, o cidadão é, né, velho? Que é tipo um vírus do programa do Animus. Então, vamos ter que encontrar esse carinha ali, né? Vamos para cá. Vamos para cá. É que ele não tem muito MPC, né? Tá, vamos subir que provavelmente ele deve estar numa área meio escondida, né? Aí eu estava pensando que esse cidadão é, poderia ser a nossa mãe, né? Mas... É, eu vou ver. Sabe o que é aqui em cima? Ó, tem alguma coisa aqui, velho. Ah, deve estar aqui. Ali, 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 ó. Então, matei. Maravilha, hein? Acho que o segundo cidadão é derrotado, hein? Espera aqui. Ué, a gente já matou ele? O que você já disse? Eu sou rather no mood for hanging. O que você tem que ter mais pensado para a minha sugestão? Doctoring the workers' aid? Aventar você teve um mal de rendimento com poison? Talvez você está certo. Eu não quero repetir o Macandão debaixo. Archeologia é um bom trabalho, gentil. Eu preferia algo que não impale os habilidades dos trabalhadores. Eu sugere um outro festival. A sacramente. Diga-lhe que eles estão mais perto de ganhar sua vida. Claro que você está correto. A companhia já está desprezada. Eu não entendi. Mas que voltou as coisas, né? Porque a gente matou o Karim. Lá do... que a gente pegou o chicote dele até. E depois voltou a cena que ele estava conversando com... É... Ele de novo. Que estranho. Vamos para a próxima missão. E ver aí se vai contar melhor essa história. Vamos subindo. Maravilha, velho. A gente fez a limpa no... No último vídeo. Agora ficou bem mais tranquilo fazer as coisas dessa área. Você quer que o caminho? Hum, então está longe. Beleza. Bom, beleza. Isso aqui é uma área mais longe. Vamos ver como a gente vai fazer para chegar lá. Hum... Será que era por aqui? Hum, está achando que é pela... aquela área mesmo, hein? É, a gente vai ter que passar pela... aquela área restrita. Então vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Não sei não. Tem alguma coisa ali explorada, né? Tem alguma coisa ali explorada, né? Ah, tá. Cheguei. Nossa. Então, vamos lá. O Segredo do Cenote. Busque o disco da profecia perdido. Disco da profecia. Vamos ver o que é isso aí. Notas de memória do ônibus. Depois de decifrar as pistas deixadas pela sua mãe, que a abandonou há muito tempo, Aveline chega à entrada do Cenote e começa a caça ao tesouro. Então, será que finaliza por aqui a sequência 4? Mergulhe no Cenote. Hum, ali, ó. Então, aqui a gente não tem muita interação. É uma área para... é uma área linear, né? Vamos só seguir em frente. Entendi. Ué, ela não consegue voltar? Ah, conseguiu. Tem algum caminho para cá também, né? Nossa, o jogo não deixa a gente voltar. Estranho. Ah tá, nossa. Perdiu um bom tempão ali procurando e era só ir reto. Então, a gente dá uma visãozinha de água aqui para ver se a gente não esqueceu nada, né? E ir descendo aqui nessa ferrovinha, né? Nessa região montanhosa. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Ué, não dá para vir por aqui? Ih, não dá para vir por aqui não. Ih, o jogo não deixa a gente vir por aqui não, hein? Deixa eu cair, a gente vai morrer. Ah não, tem que cair, pô. Beleza. Mano, que mergulho, né? Mano, tem alguma coisa ali, né? Subir, quero subir. Ah, tem uma missãozinha debaixo da... Nossa, que maneiro, hein? É mesmo, né? Os outros a gente conseguia mergulhar, mas não conseguiu explorar nada debaixo da água, né? Segura as duas para nadar mais rápido. Ah tá, a gente nada mais rápido, mas também a gente perde ar, né? Então vamos usar aqui. Beleza. Hum, um vogadinho secreto. Será que é aqui que a mãe dela está vivendo? Vamos só seguir, galera. Nossa, velho. A parada virou meio Uncharted, né? Que maneiro, hein? Vamos só seguir retão. É tipo uma árvore. Uma gruta, né? Não, é uma gruta, pô. Tá, vamos com calma. Porque se a gente morrer aqui eu acho que vai desincronizar, aí vai demorar mais ainda. Então vamos com calma aqui. Nossa, velho. A gente nunca teve gruta até... Assassin's Creed nunca teve gruta, não. Olha, ali tem um baú que é alguma coisa que a gente deve conseguir pegar, né? Beleza, consegui aqui na cagada. E tem alguma coisa para pegar, né? Aqui embaixo. Tem algum tesouro. Ali é um tesouro. Vamos lá, cara. Ah, dinheiro. Tá, vamos voltar. Obviamente que se a gente encontra mais alguma coisa para a gente conseguir explorar. Ou se é só ir para aquela área que está marcada. Acho que só vem para aqui mesmo, né? Caramba, hein? Maneiro. Pô, erram. A gente vai ter que derrubar esse lugar aqui. Ah, não, hein? Acho que dá para ir, né? Tá, como o jogo marca no mapa, a gente tem que vir para cá. Então, beleza, vem para cá. A câmera ficou fixa para nos ajudar. Beleza. Nossa. O que que era, gente? Ah, tá, é água. Rapaz, tem um buraco enorme aqui. Tá, a gente vai ter que mergulhar aqui e ir para o outro lado. Pô, maneiro, hein? Eu gostei de usar essas mecânicas de nadar para mergulhar, na verdade. Ainda nem que seja um pouquinho, né? Para a gente aproveitar. Eu não lembro se já teve isso... Assim, no Assassin's Creed 3 eu lembro que a gente tinha a opção de nadar. Mas acho que mergulhar não, hein? Ah, tá, porque tem ali, entendi. Beleza. Quase deu ruim. Acho que é porque eu parei de selecionar o direcional. E vamos seguir até onde a gente morreu, né? E ver como é que a gente vai conseguir passar dessa parte. Aqui, ó. É aqui, pô. Nossa, eu morri de muito mole, hein? A gente dá a volta por aqui, de boas. Pula para cá. Ali não tem nada para acessar por aqui, né? Aqui tem um bombzinho que dá para a gente subir de boas. Pula para cá. Show! Ainda bem que não tem missão circundária falando para a gente não encostar nessa espetra, ainda bem. Ah, tem alguma coisa aqui embaixo que eu já vi para mergulhar, mas ali a gente tem mais uma estátua de Smayers, né? Vamos tentar pegar aquela estátua. Coloquei aquela subsalinha, hein? Acho que não dá para fazer, né? Ah, não. É aqui embaixo, na verdade. Olha que maneiro, botaram a estátua aqui. Ali, ó. Então vamos subir aqui. Vamos ver se a gente aprende a controlar mesmo direitinho. Maravilha. Por aqui, né? Aqui tem a rachadura, dá para a gente subir. Vamos aqui. Nossa! E parece que é mais um daqueles templos da Juno, né? Será que é um outro antepassado? Aqui eles investigaram antes que ele também tenha um templo aqui? Ó! Aqui deve ser uma maçã do Eden. Marotona para a gente colocar. Ah, beleza. Vamos continuar, né? Encontre o artefato. É esse aqui, né? Ah, está aqui dentro. Olha, ela não sobe, não? Ah, tá. Tem que subir por aqui, entendi. Tá, está lá em cima, na verdade. Está lá em cima, então eu tenho que arranjar um jeito de subir. Tá, aqui ele não sobe. Nossa! Aqui, pô! Nossa! Eu querendo subir por aqui, é mais difícil. Tem uma roupinha que leva diretamente a gente lá. Fora, né? Ó, resolvo o Enigma em dois minutos. Ih, rapaz, vamos lá, cara. Ah, tá. Entendi, ia botar uma bola no meio, né? Nossa, velho, é difícil. Tem que mexer aqui. Nossa, é meio travado, né? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, filhão, vamos. Vão, vão. Pô, vai bem devagarzinho mesmo, hein? Opa, volta. Volta, volta, volta. Vem pra cá. Nossa, velho, que travado. Que travado, hein? Nossa, velho. Que travado. Aí, volta, volta. Não, 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 não. Vixe, velho. Vixe, velho. É bem travado aqui. Vem pra cá, a gente já... Vem pra cá que sabe que vai dar ruim. Será que foi? Foi, menos de dois minutos. Será que foi tranquilo, velho? É meio travado, mas tá bom. Será que é a maçã do Eren? Será que é a maçã do Eren? Será que é a maçã do Eren? Seria legal se fosse uma maçã do Eren. Então, vamos aqui na disciplina. Vamos pela rampinha, né? Pra andar ruim. Nossa. Vamos interagir, vamos ver. Que maneiro, hein? Gostei de tempo. Ih, rapaz. Que maravilhoso você é. Você eliminou aqueles que me subteram em rank. Você ganhou pedaços do disco de Prophecy, salvando-me o esforço. Se você não fosse meu inimigo, eu te levaria para meu amigo. Nosso objetivo não deveria ser diferente por toda a ajuda que você ganhou. Então, aqui é um disco, não é uma maçã. Então, já dá uma chocotada nele. Depois dá nele. Gente, chocote, velho. Conseguimos? Nossa, a maçã é só dar três chocotadas, é isso? Tá bom, né? Três chocotadas e consegue, galera. Agora dois minutos para sair. Que legal, hein? Beleza, a cara está ficando estável. Fuja da área. Vamos fugir, cara. Pô, então não dá para voltar aqui, é isso? Cara, o Shark Tank tem pegado tudo. Por que que ele pode voltar depois para fazer somente essa memória? Talvez não seja muito problemático. A gente tem os destroços que estão caindo. Agora tem que ficar atrás disso aqui, nossa, velho. Tive muito enchar, quer dizer. Beleza. Parou de cair os destroços. Vamos continuar. Direita ou esquerda? Vamos para a direita. Se bem que para a esquerda deve ter alguma coisa, não tem não? Não, não tem não. É, eu sou muito curioso, cara. Tá, mostra que não tem nada. Vai ter uma hora que a gente vai ter que usar duas, né? Lá, chegamos? E a mãe dela aí? Aveline? Aveline? Não pode ser. Eu deixei você em Madeline's proteção para sua própria segurança. Você foi meu coração. Que cruel destino traz você agora. Carregando a arma do inimigo? Não me diga, eu pensei que você era morto. Por favor, compreende. Eles teriam me matado. Tivei meu coração. Eu nunca queria deixar você. É isso? Oh, que legal. Agathe enviou você aqui para me matar? Por favor, me diga que não me ameaçaria muito. Eu não teria me levantado. Me matar? Não, eu... 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 Eu vim aqui por seu próprio. Aveline, a escravação pode nunca caçar em mãos de Agathe. Se isso isso, tudo que eu trabalho para encontrar uma proteção que levou Nova L'Oreal vai ser destruída. Como você conhece ele? E... Por que você é tão medo? Perseguimento! Tanto tempo! Não, eu desculpes, Evwie. Eu espero que você me me desculpe. MAMÁ! Capítulo 4, sequência 4 terminada, galera. Ih, ué, eu entendi. A mãe dele é um templário? Será que é isso? Notas de memória do Anemis. Com a morte de De Ferrer e a libertação dos escravos da colônia, Aveline viaja de volta para Nova Orleans. Com seu retorno, ela descobre um mundo muito diferente daquele que havia deixado. No entanto, a identidade do homem da companhia permanece um mistério. Nossa, meu. Então quer dizer que a mãe dela conhecia o mentor dela? Então ela é uma templária. Nossa, velho. Entendi. Confuso, né? Então, 1631, Nova Orleans. Finalmente em casa, a situação muda. Governantes espanhóis aliviam as restrições sobre a emancipação dos escravos. E vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Aveline! E aí, De Ferrer, você parece que você já viu um gosso. Eu deixei Chichen Itza no momento em que estava seguro. Então você foi... ...successful. De Ferrer... ...will no longer nos preocupar. E aí, De Ferrer foi bem lontado. 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 E aí, de Ferrer foi bem lontado em que vai levar um pântano. Eu pensei que você disse que os interesses espanhóis são agora alinhados com o nosso. Isso é o que faz isso tão... estranho. Eles estão trabalhando em segredos? Isso é o que precisamos descobrir. Eu tenho uma necessidade. Um informante tem visto um homem bribando soldados na cidade. Para quem? Eu vou investigar. Avina, você não esquece de algo? Estas são difíceis. Agora não era o momento. Eu... 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 Eu só queria dar... Oh! Ah... Obrigada. Há muito tempo. Que é simplesmente sair daqui e provavelmente encaminhar já lá para o pântano. Então localiza o recrutador. Ah... Ah... Ele já tem... Tá... Depois eu vou estar diminuindo a nossa notoriedade. Por enquanto... Vamos direto para a missão. Segundo a cavaleira específica para conseguir brotes especiais. Ó... Vai ter... Quase dois brotes. Eu não sabia não. E ali tem um ícone novo, né? Ah... Ah... Tá... Tem um ícone novo. Não sei para que que se arrega ainda. Vamos deixar de lado. Vou só seguir. Ó... Se tiver já um aqui... Vamos tirar esses cartazes. Essa música... Alguma coisa vai acontecer, hein? Vamos encontrar o carinha. Ah, tá. Só chegar. Vamos encontrar o mais próximo... Não sei. Ah, tem que seguir ele. Hum... 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 Nota, velho. Sudo suspeito. Beleza. Quase deu ruim aqui na missão, né? Hum... 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 Eu vou ver a parada. Hum... Hum... Aqui a gente está no meio da população e ele não nos viu ainda. Maravilha! Então vamos esperar ele ter a boa vontade de parar, de se desconfiar e continuar. Depois ele vai. Então o cara foi ali na feirinha, né? Tem que vir para cá. Aliás, ele vai parar em algum momento. Mas o cara parou para amarrar o escadapro, né? Foi uma mulher! Como você pode ver, meu empreendedor está preparado para ser muito gentil. Sim, então parece que você vai se juntar na força? Sim! Stopa ela! Um, dois, três! Como você pode ver? Ué? Já não conhecia? Pegue o recrutador, beleza! Nossa, era para ter usado o chicote, velho! Corre, corre, corre! Ó, esse maluco corre, hein? Caramba! Nossa, eu não vou conseguir. O cara corre muito! Deve ter usado o chicote! O cara corre muito! Deu ruim! O que? Ah, não deu ruim, não? Falei, já foi completo, então, né? Tá, então vamos vir logo pra cá. Essa aqui vai ser a missão que ele vai fazer. Então, beleza, pessoal. Então, eu vou finalizando mais um vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí. Tá, deixa aí a sua opinião, se você achou ou não. Deixem aí no comentário se você gostou de ver mais uma sequência aí do Nossa Suscríbete Intermediation. A gente se vê, então, no próximo vídeo, pessoal. Vou ficar por aqui, um grande abraço, valeu e fui, galera.